Rapaziada, imagina se daqui a um tempo, sei lá, 2, 3 anos, você comprar um smartphone da Samsung, da Xiaomi ou de alguma outra marca famosa e além do Android que vem por padrão nele, ele te oferecer a opção de um segundo boot, uma inicialização, um segundo sistema operacional e esse sistema for Windows 11 ou uma variante do Windows, de forma que você possa simplesmente escolher qual sistema utilizar da forma que você achar mais interessante. Basicamente, o Renegade Project está visando simplificar esse processo de instalação do Windows em celulares com o processador ARM64 que é, digamos que, a arquitetura dos processadores que nós utilizamos hoje nos nossos smartphones em todo celular, desde os mais básicos até os mais caros e há pouco tempo isso era só uma ideia de desenvolvedores que sonhavam com essa parada mas hoje, esse projeto já está em execução, ele já pode ser testado inclusive por você que está assistindo esse vídeo é claro, existe uma gama de smartphones bem limitados que já conseguem rodar o Windows 11 e já já vou falar desses smartphones mas eu sei que tem dois modelos que com certeza tem gente assistindo esse vídeo utilizando vou dar uma dica pra vocês, um deles é o primeiro Poco que existiu A primeira coisa que você que está assistindo deve saber é que, apesar de já ser possível instalar o Windows 11 em alguns desses smartphones, eu não te recomendo fazer isso agora a não ser que você tenha um dos celulares que eu vou falar aqui literalmente como um celular reserva que você quase nunca usa ou que você já parou de usar, que está aí encostado porque, do contrário, você pode brincar o seu smartphone, você pode deixar ele em um estado onde você não consiga reverter ou você até volte para o Android porém com algumas limitações e com alguns sensores parando de funcionar isso porque, como eu disse, é um projeto pessoal isso não é algo que a Microsoft, por exemplo, está executando mas pode se tornar, vocês vão entender ao longo desse vídeo eu quero começar explicando um pouco de porquê que é tão difícil rodar o Windows em um smartphone como eu falei, os processadores dos smartphones usam a arquitetura ARM64 atualmente isso assim, via de regra, tá pessoal, estou falando no geral a maioria usa essa arquitetura sendo que o Windows desde sempre foi feito para processadores do tipo x86 então eu não vou entrar no mérito de explicar o que é isso eu estou falando de uma forma bem simples você que está assistindo e entende do assunto não precisa que eu explique, mas quem não entende do assunto também não precisa entender porque não é o foco do vídeo basta você saber que no final de 2021 a Microsoft implementou o suporte do Windows 11 para computadores baseados em arquitetura ARM de 64 bits que é esse tal ARM64 que eu tanto falei só que apesar de ter oferecido esse suporte a Microsoft deixou bem claro que não está nos horizontes dela chegar ao ponto de fornecer sistemas operacionais para smartphones afinal de contas eu acho que eles têm até um certo trauma por causa do Windows Phone que infelizmente não deu certo eu gostava bastante mesmo estando muito atrás do Android, do próprio iOS talvez por isso eles não têm vontade de investir no entanto a compatibilidade está aí os caras já ofereceram a compatibilidade então resta aos programadores tentarem adaptar o sistema e jogar eles para os smartphones Android como eu tinha dito antes esse Renegade Project que é um grupo de desenvolvedores que traz esse projeto aí tira ele do papel e começa a executar nos celulares já conseguiu rodar o Windows 11 em smartphones com processadores Snapdragon 845 vocês lembram desse processador? ele é o processador que equipa celulares como o OnePlus 6, 6T o POCO F1 lembra do POCO F1? um dos celulares que eu mais gostei de utilizar de todos os tempos e que inaugurou, digamos, esse segmento da Xiaomi que hoje a maioria conhece pelo POCO X3 Pro então, o POCO F1 tem Snapdragon 845 e ele já está apto a rodar o Windows 11 mas existe toda uma limitação porque, como eu tinha dito a Microsoft meio que liberou esse suporte do sistema só que quem entende de Windows quem já formatou um computador sabe que, salvo algumas exceções quase sempre você depende de vários drivers para que o computador funcione corretamente e no celular é a mesma coisa só que aí vem o grande problema como que você vai colocar os drivers do Windows 11 para um smartphone se esses drivers ainda não existem? esses desenvolvedores, inclusive tem um vídeo no YouTube que eu vou assistir com vocês agora obviamente eu estou acelerando o vídeo aí que é o processo de instalação do Windows 11 no OnePlus 6T cara, a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é que 3 anos atrás eu tinha o OnePlus 6T um dos celulares mais bonitos que eu já vi e eu simplesmente vendi aquele smartphone eu nem lembro exatamente para quem eu vendi mas, mano, tudo que eu fico imaginando é que se eu ainda tivesse esse smartphone eu podia testar isso com vocês agora mas de qualquer jeito eu vou tentar conseguir algum aparelho, né, que está nessa lista para a gente testar esse Windows 11 nos smartphones mas deixando essa parte de instalação do Windows lado vocês podem ver aí, ó, cara o Windows 11 rodando no OnePlus 6T e inclusive, eles disseram que recursos de CPU USB, o touchscreen do smartphone e até mesmo o Bluetooth do OnePlus 6T já funcionam no Windows 11 meio que automaticamente para vocês terem uma ideia, né que mesmo sendo um processador completamente diferente do que, digamos o Windows está acostumado a ver ele consegue oferecer suporte para os principais recursos no entanto, o áudio do celular fora do Bluetooth, Wi-Fi e outras conexões ainda não tem compatibilidade ou seja, é um sistema muito cru ainda ele não é um negócio avançado se você quiser jogar jogos como Euro Truck Simulator 2 e CS GO já é possível é isso mesmo que você está ouvindo eu vou deixar na descrição se alguém tiver interesse o canal desses desenvolvedores ou do desenvolvedor que tem gravado esse conteúdo que eu já estou mostrando em vídeo aqui para vocês porque ele tem muitos vídeos legais, cara por exemplo, você tem ali o vídeo dele rodando Grid Autosport no OnePlus 6T ele também conseguiu rodar o Minecraft Java Edition e a versão Bad Rock, né que é aquela mais nova no aparelho e até mesmo o Adobe Premiere 2020 dentro do OnePlus 6T então, cara, isso é muito incrível eu diria que tudo isso, pessoal leva a duas vertentes de pensamento a primeira é de ser um projeto muito legal e eu acho super interessante porque, por mais que a Microsoft disse que não tem interesse em dar continuidade numa versão mobile do Windows e trazer isso para mobile eu acho que seria muito interessante essa opção porque, imagina, cara você comprar ou poder modificar um celular para ele ter o Windows 11 como segunda opção de boot levando em conta a potência que os smartphones com Android tem chegado mano, o processador Snapdragon 888 ele deve ser superior a muitos Core i3 que rodam em vários computadores ele é superior a praticamente qualquer Pentium qualquer Celeron é um processador extremamente mais potente a gente também já tem memória RAM disponível já que a maioria dos celulares dessa categoria vão ter 6, 8 GB de RAM até mais tá se tornando bem comum o armazenamento também é tranquilo a partir de 256 GB eu acho que é mais do que suficiente para você ter o dual boot entre Android e Windows e aí você vai colocar um Adobe Premiere teclado e mouse e Bluetooth no seu smartphone você vai sincronizar um controle de videogame e poder jogar jogos que antes não estavam disponíveis para celular e aí junta com essa questão de talvez projetar essa imagem numa tela maior o seu celular vai literalmente virar um computador ah Rafinha mas isso já existe com o DeX da Samsung ou com outras marcas que oferecem esse recurso existe pessoal só que não está disponível para todo mundo não é tão fácil de acessar a maioria dos celulares com essa função custam muito mais caro e isso aqui é algo que entre aspas pode estar disponível para todo mundo só que isso nos leva a outra vertente de pensamento que eu também concordo em partes para que? para que que você vai querer um Windows 11 no seu smartphone se o Android já consegue fazer quase tudo que o Windows faz claro na minha opinião não é a mesma coisa por exemplo no Android eu poderia editar um vídeo para enviar para o canal só que no Windows é completamente diferente mesmo se eu tivesse um Android conectado a um computador com um monitor grande com dois monitores como eu utilizo aqui agora é completamente diferente eu não conseguiria editar além dos celulares que eu já comentei existe toda uma lista que eu vou colocar na tela aí para vocês e que não contempla só o processador o Snapdragon 845 que é muito interessante porque eles já estão conseguindo abrir esse Windows para outros processadores um pouco mais fracos ou um pouco mais potentes por exemplo além de rodar o Windows 11 no OnePlus 6T eles conseguiram rodar no OnePlus 5T que tem o Snapdragon 835 e no OnePlus 7 que tem o Snapdragon 855 que já é um pouco mais potente eu queria saber o que que você pensa disso de ter o Windows no seu smartphone você acha que é perda de tempo que não faz muito sentido que não tem muita utilidade ou você como eu pensa que seria incrível do ponto de vista da produtividade da liberdade de você escolher entre usar o Android usar o Windows o que que você pensa disso? deixa nos comentários aqui embaixo porque como eu disse isso é um projeto e se vocês tiverem interesse se vocês gostarem do assunto eu posso tentar trazer um smartphone que seja compatível né aqui no canal para a gente instalar esse Windows 11 e ver como que funcionaria num celular porque eu acho que seria um negócio incrível mas enfim esse foi o vídeo de hoje se você curtiu deixa o seu like comenta aí cara vamos trocar ideia sobre isso que vai ser bem legal um abraço a todos que assistiram valeu e aí